Música Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Inglaterra e Escócia É isso aí galera, é clássico da região da Grã-Bretanha, é clássico da Eurocopa Vamos para esse jogaço, vamos com a seleção da Inglaterra Que na estreia venceu por 1x0 a Croácia e está na segunda colocação no Grupo D com 3 pontos Encarando a seleção da Escócia, que perdeu na estreia 2x0 para a República Tcheca E a quarta colocada com nenhum ponto E quem vai se dar bem neste confronto? É as duas seleções se enfrentando pela segunda rodada do Grupo D Se a Inglaterra vencer, já encaminha muito bem a sua classificação Se a Escócia vencer, aí dá uma embolada na classificação do Grupo E é isso aí pessoal, e a Inglaterra já saiu jogando, vamos lá, bola rolando A Inglaterra que venceu a Croácia por 1x0, gol de Sterling E vem aí com o Inglaterra em busca de mais uma vitória na Eurocopa Seleção que foi semifinalista na Copa do Mundo de 2018 E vem em busca de montar uma forte seleção Para ir em busca de títulos, tanto continental quanto o título da Copa do Mundo Vem Shewell, vem trabalhando Parker domina, tenta trabalhar ali pela esquerda Shewell, escapa bem, aciona Sterling, vem avançando Tem Kane pedindo Tentou escapar ali pela meia, melhor Para a seleção da Escócia E vem trabalhando Palmer, toca atrás Vem procurando espaço Inglaterra adianta a marcação Tenta fazer o corte ali no campo de ataque Vem dividindo um pouco mais forte Vem avançando na Inglaterra Sterling Tocou para Rice Pode ser um grande lance O tapa na frente Tentou escapar aqui com Alexander Arnold Melhor para a cobertura Roubou bem essa bola Tem Kane pedindo Um belo passe para fazer o primeiro Não conseguiu a finalização E apenas escanteio Vem Alexander Arnold na cobrança Escanteio aqui pela esquerda Ele mandou lá dentro Chegou fechando Corta a zaga da Escócia Pressiona em cima Vem trabalhando a Inglaterra Henderson Vai arriscar para o gol Explode em cima da marcação Kane Salvou a goleirão Grande defesa Olha a Inglaterra para fazer o primeiro Segura firme para ali o Marshall Já sai jogando Lawrence domina Toca para a Robertson Tem a marcação em cima Tenta trabalhar para a Escócia Inglaterra chega firme Rice faz belo corte Vem avançando Tentou achar Sterling na frente Tercep está bem para ali A marcação Vem trabalhando a Escócia A Inglaterra tenta Recuperar essa bola No campo de ataque Para assim Valorizar Já um contra-ataque Sterling está com ela Abriu para Schiel É o belo lance Vem avançando a Inglaterra Pela esquerda Jogada de linha de fundo Vai caprichar no cruzamento Trava bem para ali A marcação E é mais um escanteio Vai pintar a bola lá dentro Parte para cima a Inglaterra Pode ser agora Schiel Ajeitou Para o gol Na trave Vai na trave Por pouco Não pinta o primeiro gol Vem Marshall na cobrança Sai jogando aqui com Palmer Tocou Vem na movimentação Faz o lançamento lá na frente O tempo vai passando Por enquanto Zero a zero Dominou Dividiu A arbitragem vai conversar por ali Alexander Arnold Vem trabalhando a Inglaterra Em busca Do primeiro gol Vai tentar jogar Aqui pela direita Parte para cima Alexander Arnold Pisa na bola E a marcação em cima Toca atrás Rice Sobrou Pode ser um grande lance Vem avançando a Inglaterra Jogada dentro da área Vai bater para o gol Mas aí Não está valendo nada A arbitragem está marcando Falta Falta ou impedimento Vamos conferir aí no replay Foi nada Né juizão Foi nada Marcou falta ali No McGregor Tranquilo Para a seleção da Escócia Que vê o tempo passando Vem Marshall Estoura lá para frente Melhor ali para a seleção da Inglaterra Kane tocou Pode ser um grande lance Vem avançando a Inglaterra Interceptar bem para ali O passe Marshall Faz o lançamento novamente Lá na frente A Escócia tenta Acertar o ataque Shewell Dominou Segurou Tocou na frente Vem armando o ataque Externo está com ela Melo tapa na meia Kane dominou Segurou Tentou limpar a marcação Não conseguiu a sequência A bola sobra aqui na meia Vem avançando a Inglaterra Belo lance Para fazer o primeiro gol Corta a zaga Vai pintar o cruzamento Aí o Alexander Arnold Chegou ali Todo atrapalhado E a arbitragem Aponta a final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto Inglaterra 0 Escócia Também 0 E é isso aí pessoal E a Escócia Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É isso aí pessoal Segundo tempo por aqui E a Escócia Vem em busca do resultado Precisa aí Somar seus primeiros pontos Para ir em busca Da classificação Tentou limpar a marcação Levou linha de fundo É só caprichar no cruzamento Chega para ali Alexander Arnold Na cobertura E é escanteio Escanteio aqui Para a esquerda Robertson Cruzou lá dentro Olha o goleirão Falhando Olha a Escócia Para fazer o gol Para fazer o gol Gol Na Escócia Para fazer 1x0 No começo da segunda etapa Com uma grande contribuição Do goleiro Aí o cruzamento O goleiro foi com uma mão De alface por ali Sobeu por Flores Aí ele encheu o pé Para estupar as redes Na Inglaterra Para fazer O primeiro gol Da partida É a Escócia Fazendo o primeiro Conseguindo Um resultado Excelente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe 18 Você tem Inglaterra 0 Escócia 1 É Vamos ver aí A postura Da seleção Da Inglaterra Que vai precisar Em busca desse resultado Forest Toca na meia Aí o recuo Para o goleirão Pique forte Pique forte Pique forte Errou ali Feio No escanteio Pode custar caro Esse resultado Pode custar uma boa Dor de cabeça Para a Inglaterra Na próxima partida Mas tem muita bola Para rolar para aqui A Escócia Tem que ficar Naquela Vai para cima Segura esse 1x0 Olha o Kane Dominou Fez um 2 Aí tem categoria De sobra Trava bem para ali A marcação na hora certa Tenta armar o ataque Segurou Protegeu Faz o lançamento Na frente Corta a seleção Da Inglaterra Tenta armar o ataque Aqui pela meia Henderson Toca para a Harry Kane Vem na movimentação Sancho Abriu para o Alexander Arnold Levou aqui na direita Tentou cruzamento Sai bem Marshall Firme o goleirão Da Escócia Foi bem Mas vacilou Na saída de bola Tenta aproveitar a Inglaterra Alexander Arnold Tocou para a Kane A batida A batida de bola Que está sendo muito especulado Alguns estão falando Que ele já tem tudo certo para Substituir o Kumagüero no Manchester City Mas o foco agora é a Eurocopa E é isso aí pessoal Vai vir com a alteração aí Na seleção da Inglaterra E agora aqui no canal Rodrigo Game18 você tem Inglaterra 1 Escócia também 1 Vamos ver a postura da Escócia Como eu disse Tem que partir para cima Tem que conquistar por aqui os 3 pontos Que seria sensacional Vem da jogada aqui pela direita Pisa na bola, segura, toca na meia McBurn devolveu na direita Procura espaço Vem na movimentação McDominay limpou, trouxe para a meia Belo lance, sobrou Vai bater para o gol, para fora Passa com muito perigo E a ótima finalização Passa ali à esquerda E apenas tiro de meta Vem Pickford Sai jogando aqui com o John Gomes McGarry domina Toca para Chamberlain Vem trabalhando na seleção da Inglaterra 82 minutos de partida Rose domina pela esquerda Segurou demais Acabou perdendo aqui para Palmer Tenta achar o ataque à seleção da Escócia TV2 Rice Sobrou para Harry Kane Em procurando espaço Sterling abriu para Rose Cruzamento Olha o Kane Salvou o goleiro Olha o gol Gol Na Inglaterra Na Inglaterra Para fazer o vira que vira vira Ou vira aqui É a virada do English Team Para fazer 2x1 Para somar 3 pontos E confirmar sua classificação A próxima fase É a Inglaterra mostrando seu poder de superação Ótima jogada trabalhada aqui com o Sterling O Rose cruzou para o Kane Na cabeçada o Marshall salvou Mas no rebote não teve jeito Sancho muito bem posicionado Cabeçada forte Para o fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Inglaterra 2 Escócia 1 Vamos ver a Escócia Que não desiste Harbertson Ele domina Segura até a marcação em cima Toca para Forrest Procura espaço Devolveu na medida Vai tentar jogar daqui pela esquerda É só caprichar no cruzamento Trava bem a marcação Consegue fazer o corte A arbitragem aponta 4 minutos de acréscimo Tenta escapar a Inglaterra Aí a falta marcada O Sancho Acaba sofrendo a falta Arbitragem Aponta ali Cartu amarelo Vai acabar o jogo A Inglaterra vai somando 3 pontos Fundamentais Nesta primeira fase Lançamento lá na frente Tenta o corte A seleção da Escócia Em arbitragem Aponta Final É isso aí galera Final De partida Inglaterra 2 Escócia 1 Grande resultado do Inglestin Vai aí A 6 pontos Vai aguardar também O resultado entre Croácia e República Tcheca Para ver se vai brigar Contra a República Tcheca Pela liderança Ou a Croácia Vai dar aquela embolada ali No meio campo Do grupo D Fechou? Então é isso pessoal Fique ligado Além da Eurocopa Também temos jogos Da Copa América Brasileirão Série A Série B E muito mais Fechou? Tamo junto Forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Obrigado.